Um, dois, três, testando! A rocha deles tem no sul, alô rook da mídia, alô golfe fantasma, alô golfe da discórdia, alô sítio e paridão, alô sã claia c10, alô alisson c10, alô maluquinha c10, estourou e não tem jeito, j.s.paridão, o rei da divulgação. Posso cantar de novo, pote? Posso cantar de novo? Quando escuta essa flautinha, ela vem sentar pra mim. Quando escuta essa flautinha, ela vem sentar pra mim. Foi bater em todos os players do Brasil, o fenômeno da Rocha Frank voltou, e a turma do carote. Trouxe essa flauta lá da Arábia, pras tovinhas e brazalha, tá bom? Se a turma do carote, a Rocha Frank, quando escuta essa flautinha, ela vem sentar pra mim. Que isso? E o Brasil e todos os players do Brasil, e o fenômeno voltou. Se a turma do carote, a Rocha Frank. Pode escuta essa flautinha, ela vem sentar pra mim. Se a turma do carote, a Rocha Frank. Dá atenção aí, porra. Ô mano, ô mano. Ô, ô mano. Dá atenção, porra. Dá atenção aí, porra. Tá gravando? Tá gravando aí, tá gravando? Então foi meu lábio babando, então foi meu lábio babando, porra. Então foi meu lábio babando, ó. Sei é só de beijinho, sei é só de namorado. Sei é só de beijinho, sei é só de namorado. Tchau, obrigado, nós mete e sai voado. Tchau, obrigado. Se a turma do carote, a Rocha Frank. Tchau, obrigado, nós mete e sai voado. Tá gravando aí, porra? Tá gravando, porra? Então foi meu lábio babando, porra. Então foi meu lábio babando, porra. Sei essa de beijinho, sei essa de namorado Sei essa de beijinho, sei essa de namorado Tchau, obrigado, nós metemos, isso é voado Tchau, obrigado Tchau, obrigado, nós metemos, isso é voado Tchau, obrigado, nós metemos, isso é voado Tchau, obrigado, nós metemos, isso é voado Vai te ir só enrolando Ela quer sair comigo pra badalar o seu nome Acho que come, some Que isso? Falou pras amiguinha que eu levei pra Backdut Nós te comem, some Sei a turma do Caratim A rocha Soik Nós te comem, some Nós te comem, some Nós te metem, some Nós te metem, some Nós te metes some, nós te metes some, some, nós te metes some Ela quer ficar comigo pra bordar lá o seu nome Nós te come, some, nós te come, some, some Falo pras amiguinhas que eu levei pra Mc Donald Nós te come, some, nós te come, some, some Nos te metes some, nós te metes some, some Passa a língua na cabeça, engole o moleque todo Vai no talentinho, desse jeito tá gostoso Vai mambando no carote, tá gostoso e não para Sabe por que, mulher? Vários filhos meus eu vou jogar na tua cara Vários filhos meus eu vou jogar na tua cara Que isso? Vários filhos meus eu vou jogar na tua cara Que isso? Vários filhos meus eu vou jogar na tua cara Que isso? Vários filhos meus eu vou jogar na tua cara Vários filhos meus eu vou jogar na tua cara Faz o solo que as gostosas querem ouvir Se a turma do carote, a rocha vai É desse jeito agora, agora, agora O fenômeno está de volta Passa a língua na cabeça, engole o moleque todo Passa a língua na cabeça, engole o moleque todo Vai no talentinho, desse jeito tá gostoso e não para Sabe por que, mulher? Vários filhos meus eu vou jogar na tua cara Vários filhos meus eu vou jogar na tua cara Vários filhos meus eu vou jogar na tua cara Vários filhos meus, eu vou chocar na tua, que é isso? Vários filhos meus, eu vou chocar na tua cara Conquista C3, original Te te abro no mix Das C3, paixão de C3 Maloque o C3, estamos juntos Certo, eu vou tocar Uma rocha eufórica O garante tá de volta e as pirãs se assor O garante tá de volta e as pirãs se assor Faz o cu de xeréca faz Faz o cu de xeréca piranha Faz suco de xereca, faz Que isso? Faz suco de xereca, faz Faz suco de xereca, piré Faz suco de xereca, faz Em solo, ó Se a turma do carote A rocha Fog E se, ó, ficha, eu vou botar de novo, ó O carote tá de volta e as piranhas se assai O carote tá de volta e as piranhas se assai Faz suco de xereca, faz Faz suco de xereca, piré Faz suco de xereca, faz Faz suco de xereca, piré Faz suco de xereca, faz Faz suco de xereca, piré Faz suco de xereca, faz Faz suco de xereca, faz Faz suco de xereca, faz Faz suco de enxerreca faz, faz suco de enxerreca piranha Céia do Vado Carote, Marrocha Funk, segue lá no Instagram, Luba do Carote Oficial J.S. Paleta, o rei da divulgação